Oi, eu sou o Gabriel, essa é a 39ª semana do meu sketchbook e segue vendo! Essa semana eu fiz um desenho só e foi aos 45 do segundo tempo, praticamente não tinha vídeo dessa semana. Porque eu passei a semana passada pintando os desenhos para os vídeos da semana passada, porque eu queria lançar o vídeo com os vídeos pintados, com os desenhos pintados. Enfim, então eu acabei não fazendo nada durante a semana. Porém, no domingo, no meu dia de folga, eu passei e sentei ali na varanda de casa, minha gata estava dormindo, tinha um pé de jabuticabeira com duas jabuticabas, eu falei por que não, eu já estava querendo desenhar isso fazia muito tempo, e eu falei, fiz. Eu gostei do desenho, a gata ficou suproporcional, tudo e tal, mas eu gostei muito do desenho, eu achei legal de... Eu ia começar a detalhar toda a cadeira, só que eu falei, não, eu vou fazer assim, sabe? Desse jeito meio inacabado, eu achei que ficou interessante, eu particularmente gostei muito desse desenho, ficou muito fofinho, A gata estava dormindo, quando ela dorme, ela é um anjinho, quando ela está acordada, ela tenta arrancar minha mão, mas eu gosto muito dela, ela que não gosta de mim. Enfim, não tem muito mais o que dizer. Então, segue vendo o vídeo, eu vejo vocês daqui a pouco no final do vídeo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei de fazer esse desenho, minha garrinha que eu uso para segurar o celular, quebrou, aí eu tive que improvisar, infelizmente, olha só que maravilha, que ia ter um pai que tem alguns equipamentos por conta do trabalho. Peguei uma ventosa dele, colei na janela e, nossa, foi maravilhoso, eu amei isso, foi uma ótima solução. Foi mais ou menos a mesma solução que eu usei para fazer o vídeo do Color Chart, do quadro de cores da Cotman. Inclusive, se você não viu, eu vou deixar o card aqui em cima para você ver. Se você está no IGTV, vai lá no YouTube para assistir. Bom, é isso. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E até mais. Tchau, tchau.